Música Tentou partir, passou, levou para o fundo, cruzamento é bom, olha o Caio Henrique Mendon, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Henrique, Silvinho, bateu! GOOOOOOOL! Do Paraná! Caio Henrique vem pela lateral do gramado. Do Caio Henrique no bico da área, para o Guilherme Biteco, para o Júnior, tentou avançar, abriu espaço e bateu, bateu! GOOOOOOOL! A gente acompanha a descida do Caio Henrique, passou pelo primeiro, tenta passar pelo segundo, vem GUM para dividir, Thiago Santos, ele bateu na trave! Chegou lá no fundo, arrumou, pediu Caio Henrique, bateu, cruzado! Caio Henrique, cabe o tiro, a batida! Música 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 Mais uma bola do Paraná, Caio Henrique! Música Caio Henrique, é a chance então do Paraná Clube! Música Música Caio Henrique, estufa o peito, amortece bonito, põe no gramado, acionou na frente o Júnior... Música Música Chegou aqui pro 10, que é o Caio Henrique, arrumou, pé direito, papel! Música 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 Caio Henrique, se livrou do Giamota, ainda o Caio... Música Música Aqui Chapecoense e Paraná... Música Música Bateu de fora, Caio Henrique! Música Passa Caio Henrique, bola pra ele em profundidade, Thiago Heleno, Caio Henrique ganha o lance, é perigoso! Ali pela ponta, o cruzamento para esse canteiro! Música 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 Chega pra cortar por baixo Salva Caio Henrique Vem o contra-ataque do Paraná Domina Silvinho, balança o corpo Leva pro meio Tabelou com Thiago Santos Léo Itaperuna, Thiago Santos Posição legal, Silvinho, olha o gol Caio Henrique dominou Trabalhada, bateu Toda a juventude, toda a impetuosidade do Caio Henrique Largando no Carlos Eduardo Pega o rebote, Caio Henrique Amortece no peito, gira, tenta acelerar Tocou de lado Fechou bem ali no espaço, Caio Henrique Música Errou o passe, deu de presente pro Caio Henrique Olha o Carlos na grande área Tirou, girou, bateu Música